Vamos lá então, mais um vídeozinho de Skyrim, mais uma questzinha secundária, deixa eu ver aqui, mate o líder dos bandidos em retiro, returã, vambora velho, vambora, vambora velho, esse tipo de quest aqui é bom pra gente dar aquela explorada a mais né velho, pro canal também não ficar sem vídeo velho, sentiu que tem coisa aqui velho, pode não parecer, mas tem um tigre por aqui velho, tá muito bom velho, tá muito quietinho velho, tem um tigre por aqui escondido nesse mato velho, Tão de viado ali velho, uns 5 aqui junto, tem coisa ali ó, o que que é aquilo ali velho, o que que é aquilo ali mano, Ah essa porra, tô preso velho, o que que esses caras tão fazendo aqui? Sabemos quem você é, então é melhor vir conosco agora mesmo, eu não sei quem você acha que eu sou e eu não me importo, me deixe em paz, eu não tenho tempo para essa bobagem, agora venha quieto e não precisaremos ser rudes, irmão, Amor, eu pensei velho, estamos procurando informações sobre uma mulher, uma estrangeira nessas terras, ela é uma guarda vermelha como nós, acreditamos que ela possa estar se escondendo em Whiterun, mas estamos verificando em todos os lugares para ter certeza, Eu não vou a lugar nenhum, ela não vai a lugar nenhum não velho, isso ai, ela não tem a cicatriz, o que, ah você está certo, cometemos um erro, agora siga em frente antes que essa boca sua te meta em problemas, Alguém passa alguma coisa? Caralho, qual é Lidia, que isso Lidia, calma, Ó veio a senhora, cadê minha recompensa? Precisa de algo? Vou te falar Lidia, humm, humm, camitarra, pega essa camitarra para mim, e pega mais essa camitarra para mim, vambora velho, isso ai Lidia, fez um bom trabalho ali velho, Caramba velho, aquele mamute bolado ali correndo, tem coisa aqui em, vambora velho, deve ser bandido né, não é vampiro, nada disso não, isso é de boa velho, É Lidia, mais uma vez estamos aqui, na caverna velho, só num lugar escuro velho, meu Deus do céu, o que é isso é um cachorro? Pode denunciar para Luiz Amel aí que eu passei mesmo, olha lá daqui porra, passa para cá, passa para cá, baú nível novato, nível novato é com nós mesmo velho, ó, opa, e horrível, movi demais o mouse, para cá ó, vai mexendo uns pouquinho ó, já era, Beleza, 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 cenourinha, passa para cá, o que é isso aqui, olha só uma vela, só uma lâmpada, é para lá velho? Não é para lá não hein Lidia, está meio escuro aqui velho, Relaxa, 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 tem alguém aí? Não tem não, estou venenado velho, essa luz de vela não vai prestar não velho, eu tenho que usar sabe o que, essa luz na minha cabeça velho, Eu tenho que usar esse na minha cabeça velho, porque, ah eu acertei a Lidia velho, um pouco confundi né velho, tudo escuro velho, Tem que querer velho, opa ó, passar esse aqui para a gente hein, esse aqui vai ser bom para a gente, ó, botinhas de aço, negativo, isso não, chifre bom para vender né, Vamos para vender também, e só, mais uma coisa horrorosa caída aqui, espada negativa, gasoa não precisa né, chega né velho, Preguiça de abrir o bolso daquele cara só para ver gasoa velho, um livro aqui que nós vai upar né, padrão velho, Vou atacar aqui em vigor velho, Leitistazinha, gasoa, mapa do tesouro 4, Criação de poções, 12% mais eficiente, esse aqui velho, O que é esse aqui, esse tem de barril velho? Olha o zepolha hein, opçãozinha de sal, maçãzinha verde, tomatinho, Tá vazio aqui velho, Agora eu vou voltar lá para o camarada lá para pegar minha recompensa velho, Tá para cá velho, Ah eu estou com esse mod aqui velho, Os NB sérios velho, Se liga só, Vou desativar velho, Eu acho que é aqui que desativa né, Olha, 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 Agora eu vejo de tudo mano, Você está louco bicho, Vai falar para você, Outra vibe o jogo assim velho, Parou velho, Olha aí ó, Eu prefiro assim mano, Faço um perrengue maior porque está tudo escuro, Mas pelo menos eu, Tenho uma imersão um pouco maior né velho, Pare e pensa velho, Quem que vai entrar no meio da caverna e vai estar tudo claro velho, Não existe velho, Não vai mano, Já sou muito apelão, Você tem sido um bom amigo para mim, Isso significa algo, Isso deve ser bom, Essa é a sua melhor hein, Não é essa, Isso, É tudo que você tem, Ih, olha os cara velho, Tá cana ali, Já troco de nada, Ah, é o Matheus Guerreiro ali, Que deixei aquela mulher viva velho, Ela me denunciou mano, Desgraçada velho, Vem Lidia, Na moral Lidia, Você está fazendo uma zona aqui velho, Morri, Sei lá porque que eu morri velho, Na moral Lidia, Ainda bem que não tinha um kick save aqui velho, Claro que não feriu né velho, Pelo amor de Deus velho, Pelo amor de Deus velho, Pelo amor de Deus velho, Deixa eu dar uma volta aqui, Ver se eu acho aquela desgraçada aqui velho, Vou passar ela aqui mano, Ela estava para cá, Não estava? Se eu ver aquela nojenta aqui, Ela vai tomar uma velho, Eu não reparei se ela era elfa, Deve ser elfa mano, É o que faz essa cagada com a gente velho, Ó, Vendo que ela, Que é uma NPC, Deve ter seguido a estrada velho, Apesar que os guerreiros ali, Que nem está aqui também ó, Desespawnaram velho, É evento aleatório, Os caras desespawnam, Aí está eu aqui, Agora eu vou me lascar velho, Vou dar, Viagem rápida aqui, Vai vir uns caras para cima de mim de novo, Ai, Que legal velho, Que legal velho, Eu sou obrigado a matar um guarda velho, Facita velho, Isso é o seu melhor, O melhor, Toma, Não vou morrer dessa vez não tá, Dessa vez eu tô aqui para, aqui pra acabar com eles, velho. Lidia, acalmou, Lidia, acalmou, guardou, guardou. Relaxa, Lidia, relaxa, Lidia. Lidia. Eu te cubro. Voltarei pra casa, se precisares de mim. Bora, vai embora, Lidia. Agora é que daqui... Daqui eu tomo conta, velho. Toma aí, rapaz. Esses caras não aceitam, velho. Não aceitam que eu tô me rendendo, mano. Tá de sacanagem. Respeita, me respeita, velho. Você me pagou, eu pagaria a recompensa. Agora venha conosco. Nós vamos pegar todos os bens roubados. Mano, é bens roubados, velho. Você está livre para ir. Depois que você pagar a multa, claro. 80 moedas? Porra, tá bom, velho. Já matei umas centenas aqui, velho. Acho que eu vou perder 80 moedas, né, velho. Passa esse arco pra cá que eu vou vender depois pra recuperar, velho. Ah, peraí, né. Passa a flecha pra cá. Ah, escudo. Eu vou vender esses troços aqui, velho. Pode passar os arcos aqui, velho. Ah, calma, velho. Que isso? Quis nada, velho. Quase comprou pra tu mesmo. Tá bom, velho. Vai falar que você tem dinheiro pra isso. Vai com cada um, mano. Passa a recompensa pra cá, velho. Aham. Passa a recompensa pra cá. Olha aí, olha aí, olha isso, velho. Paguei 80 de multa e ganhei 100, mano. Meu Deus, velho. Esse aqui tem cara que fez trabicagem, velho. Esse aqui tem muito cara que fez trabicagem contra a minha, velho. Contra a minha pessoa. Falar, velho. Esse aqui parece que foi algum esquema. Vai tomar no cu, velho. Acabei de ser roubado aqui, velho. Mandaram eu trabalhar pra depois me sabotar, velho. Pra me roubar. Você gosta de mim, né? Não gosta dessas armas pesadas de duas mãos. Tá louco, velho? Que papo tortei esse, velho? Ah, tá bom, velho. Tá bom, velho. Vamos embora. Daqui a pouco eu vou falar com a Lydia, velho. Desculpe, cachorro. Tem uma boa olhada ao redor. Tenho certeza que você encontrará... Tudo está... Alguns podem chamar isso de lixo. Eu chamo-os de tesouros. Cara, eu tô com esses anel aqui, velho. Eu não já vendi esse negócio. Esse aqui é de... Ah, não. Esse aqui eu vendi pra ele. Mas é baratinho, velho. Olha, a quarentinha. Acho que não. Também não. Parece que sim, né, velho. Esse aqui que não. Esse aqui eu esqueci, velho. Caraca, velho. Você não tem nada de dinheiro, velho. Ah, dá licença também, velho. Bom, é isso aí, velho. Lá da frente. Só ver aqui se o cara tá... Ah, você tá aqui, Lydia? Eu sou sua espada e seu escudo. Lidere o caminho. Lidere o caminho.